A tecnologia hoje anda depressa demais, não dá tempo nem de acompanhar. Com isso, muita coisa tá ficando pra trás. Então, as tecnologias obsoletas estão voltando como ferramenta de criatividade. Então, tem gente no mundo inteiro usando cassetes pra lançar música, usando chip de videogame antigo pra também criar cenas musicais. Quando você muda de uma tecnologia pra outra, você acaba perdendo muita coisa. Você perde, por exemplo, possibilidades, sonoridades, você perde até sensibilidades que poderiam ter sido desenvolvidas naquela tecnologia e que não deu certo, porque aquela tecnologia ficou pra trás. Então, tem muita gente que tá começando a buscar novamente tecnologias que ficaram pra trás e tentar explorar o potencial inteiro que poderia ter sido explorado se tudo não tivesse ficado velho tão rápido. Minha paixão por sintetizador começou há uns 12 anos atrás, quando eu descobri o que era um Moog. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei maluco. Eu falei, nossa, é isso, é esse instrumento que eu gosto. Um dia eu descobri como fazer um pequeno sintetizador de bateria eletrônica na internet. Esse aqui é um que eu construí recentemente, eu chamei ele de Eu Diablo. Você não pode pegar, por exemplo, um Moog, um Mini Moog, soldado à mão, com um corpo de madeira e tal, e comparar com um Mini Moog do iPhone ou do iPad. O analógico, você cria um negócio ali, toca, pode ser que você nunca mais consiga achar aquela regulagem. Então, gravou aquilo, putz, é eterno. Converso muito em fóruns. As pessoas que mexem com isso são super solidárias e eles ficam felizes. Dô, pô, não acredito que tem outro maluco que gosta de fazer isso aí e tal. E os caras, então você escreve pra ele e fala, pô, tô com uma dúvida aqui, esse componente, ele é polarizado ou não é e tal, não tá funcionando. Aí o cara tem uma paciência, escreve de volta. Quando eu termino um projeto, faço um vídeo e coloco e vejo que um cara da Islândia achou bacana, pô, eu quero fazer o próximo. Essa caixa veio de uma feirinha de atividades que eu fui. E aí tinha essa caixa que é uma caixa de bala, de munição. E eu achei ela bem propícia pra fazer um sintetizador. Quando você tá criando alguma coisa, é bem mais legal um desenhista pegar um papel e um lápis e desenhar um cartoon do que pegar um tablet e desenhar no computador um bonequinho, sabe? Com sintetizador é a mesma coisa. É bem mais legal você tocar a nota ali, girar o botão, girar o outro. E esse botão não ter uma marcação, ele não ter um quadradinho digital, ele é solto. Do que você pegar um sintetizador e ficar com o dedinho no iPhone. Com a construção dos record synths, talvez a minha maior realização seria ir num show e ver alguém tocando record synth. Acho que o Bob Moog tinha esse tipo de orgulho. assim, eu espero seguir ele. A tecnologia mudar rápido demais te obriga a consumir mais. Então, o que essas pessoas estão fazendo é dizendo um pouco, peraí, além da nostalgia, tá aqui também uma vontade de parar um pouco, de pensar que a vida pode ser um pouco mais devagar e que a tecnologia não precisa mudar o tempo todo. Tem sempre vai ter algo, mas se tem um medium que você realmente, realmente gosta, como record ou tapas, por exemplo, tem sempre vai ter um grupo de pessoas que preferem consumir media em esses formatos, mais do que upgrade, só porque sony diz que você tem que. O que está acontecendo me lembra do início do hip-hop. Então, eu acho que isso é o que acontece com chip music, em uma forma. E assim, tudo bem, agora nós podemos fazer o que nós queremos. Nós podemos ter 8,000 tracks, mas é legal para escrever com quatro. A questão que sempre vem, você sabe, por que você vai usar 25 anos de hardware? Parto disso é um desafio, porque você tem que trabalhar com a limitação das máquinas para fazer vídeo, arte ou música. E, você sabe, tem ainda muito a fazer com os oldos máquinas. Eu acho que tem um tipo de trend, que cada ano que você tem um novo computador, você coloca o novo computador, e os computadores vão se arrastrar e nunca mais pensado de novo. Mas há muita mágica em os oldos máquinas, e eu acho que muita gente vê isso também. Tchau, 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 tchau.